Ó, então vamos lá senhoras e senhores, a gente vai pro pesadelo semanal, né, 6.5 estrelas da semana E cara, eu vou apelar de Viego aqui, porque o tempo tá corrido, a galera fica falando Ah, só joga de Viego, só joga de Viego Mas cara, o bagulho é tão difícil que se a gente for jogar com um campeão meia boca vai só perder, tá ligado? E aí como eu tô na correria eu vou apelar pra Viego E aí eu vou deixar, quando eu tiver um pouco mais de tempo, pra gente ficar jogando o desafio da Lissandra e tal Com campeões diferentes, aí sim a gente vai testando de upar nos campeões, né Porque alguns campeões, vamos ser sinceros, cara Apresentar 5 estrelas mais pra tankar, mano Porque só 4, às vezes não é suficiente, né Mas vamos lá Então a gente vai com o Viego aqui, com essa combinação só com relíquia rara, né A gente ainda não botou relíquia época no Viego Mas vamos lá, né, contra o pesadelo semanal Que essa semana aqui é contra a Lissandra Que diz o seguinte, né, início da partida da rodada, no caso O oponente compra uma unidade e depois dá mais 2, mais 2 nas unidades da mão E a espada quebrada aqui, quando o jogador joga uma carta, né Aumenta em 2 o custo de outras cópias globalmente Isso aqui claramente pra canterar Jinx, né Dificultando a gente vir com a habilidade Jinx A build comum, né, que descarta a carta, fica criando os poupou, né Mas vamos de Viego, né, vamos de gado aqui Ó, antes de começar o vídeo, vamos só relembrar aqui o nosso patrocinador do canal A GBG Mall, que vende chaves tanto de Windows como de Office E ele está com uma promoção exclusiva aqui de volta às aulas, né Então eles estão aqui com uma super promoção do Windows 10 Pro Chave OAM, né, aquela que fica vinculada à sua placa mãe E ela está saindo aqui por R$120,00 Porém, aqui no canal a gente tem o cupom exclusivo O cupom GVLB, que fornece aí 25% de desconto Então, ao colocar aqui em comprar agora, né Você simplesmente aqui, vem aqui e insere o código, né GVLB, e aí aplica E você já vai ter o desconto saindo aqui por apenas R$90,00 É uma chave do Windows Lembrando aqui que essa chave aqui você vai poder atualizar para o Windows 11 Ou seja, você vai estar comprando o Windows 11 pelo preço do 10 Ainda com um super desconto Lembrando também que você pode comprar o pacote Office por aqui E o preço está muito em conta E para realizar a compra é só colocar aqui seu e-mail Visto que a chave vai chegar lá no e-mail E você aí finalizar e selecionar o método de pagamento Ah, e uma coisa muito importante Se você não sabe como ativar o Windows Basta vir aqui no menu iniciar Colocar esse comando aqui, SLUI Aí você aperta Enter Vai aparecer a opção de Siona Você coloca sim Vai aparecer essa tela aqui Aí é só você copiar o código que você vai receber por e-mail Ou lá no site mesmo Você vai conseguir ter acesso ao código Coloca em Avançar E aí você vem aqui, ó Ativar E aí o seu Windows vai ser ativado Lembrando que eu estou fazendo isso no nosso computador novo Que a gente acabou de comprar aqui no canal E tá lá O Windows está ativo Tentar fazer a braba Ó, invocar um aliado de costume De majores, majores a ele Pô, isso aqui é sensacional, né? Porque as nossas sombras Já vão ganhar mais 2 e mais 2 Ou seja, vai Não upar o Viego Mas reduzir o custo do Viego Mais rápido, né? Visto que Quando você tem uma unidade Com 4 ou mais de ataque Você consegue fazer isso, né? Então basicamente vai ser o seguinte A gente vai moligar tudo Para tentar comprar o Viego Apesar de que Eu já vou comprar o Viego De certeza, né? Depois é só a gente colocar As unidades de costume Que ele já vai começar A reduzir o custo Do Viego aqui, ó Essa carta aqui Já vai estar com 4 de ataque, né? Então já tá Ele aqui safe Vamos lá Eita caramba Abacar O louco Isso aqui é custo 0, né? Eu tenho que sair daqui Vamos até com as duas, olha aí Vou te atropelar Ó, beleza O Viego já vai estar Custando 5, né? Então tá bem De boa aqui A arinha tá 3,3 A gente vai botar a soldadazinha Pronto, a gente bota a soldada Qualquer coisa Eu entrego ela, né? Maravilhoso o gosto do Viego Porque, cara O cara tá 9,12 aqui, mano Pronto Mas beleza A gente vem de Viego, né? Já vai chegar Dando dois pesco-tapos aqui Não vai acabar Com a vigilante Mas pelo menos Leva um, né? Ó lá Toma aí Viego Eita aí E ó Esse aqui Conta ela demais Segundo Viego Sete manos É sacanagem Pra bater assim Pra bater assim Se precisar Dou um aperto Aqui, vai Eu estou no controle Eita caramba Eita caramba Ele tá 4 Assim Tá lá, né? A gente resolveu aqui, né? Vou criar outra nevoazinha Seis, seis, seis Nada mal A nevoa, cara Na próxima gentil Corvia Começa a pegar As unidades dele, né? Ó, o dragão Camavorando Tá custando Uma mana só Eu ia abater Isso daqui Mas Eita caramba Olha como tá caro aqui, né? Vamos assim mesmo Abater Que tem mais uma nevoa, né? Caramba Os bichos ficam caro aqui, hein? Fica caro, mano Tá lá Vamos salpar o Viego Depois a gente vai pagar Esse cartazão Pra gente A nevoa negra Consumirar tudo E todos, né? Vamos lá, mano Viego Pô, esse combo aqui É um combo bem barato, cara Sem relíquia épica E o bicho é É insano, cara O Viego, mano Pô, é muito bom isso aqui, cara Muito bom, pô Tá maluco, mano O Viego é Muito forte, cara Só com relíquia rara, né? Agora, claro O meu também tá Cinco estrelas, né? Eu ainda não tenho campeões Seis estrelas Não sei se vocês têm aí, né? Mas o cara tem que juntar Bastante fragmentos, né? O cara tem que abdicar De um par Outros campeões Só pra focar Nos seis estrelas, né? Eu vi que tem uma Galera no grupo Que mostrou a Jinx Seis estrelas Que é insano apenas, né? Mas Eu preferi dar O pau um pouco Todo mundo, né? Deixar uma galera Quatro estrelas e tal Vamos pegar Esse mortal aqui Que eu acho, hein? Não, deixa eu pegar Esse aqui Esse aqui vai ser muito bom, né? Vai estar Praticamente de graça, né? Vai subir o campeão, cara? Pô, aqui Pou, que pouco importa Vou pegar o Dario mesmo, cara Dá pra botar ele barato Aqui A gente não vai escolher Muito adversário, não Só vai Só vai passando Por cima Aqui, só Mas, cara Dario com patuleiro Vai ser doideira Aqui, hein? Posso ter que Bater duas vezes aí Pode tirar a hidravinha Vou dar Tentar pegar o Vigo Porque agora Como a gente tem Dois Dario, né? Então a gente pode Não comprar o Vigo, né? Olha lá Olha o que eu falei Olha o que eu falei Vou botar esse aqui Porque quando ele botar Alguma unidade A gente puxa, né? Caramba Que sapo é esse, hein? Olha esse sapo, moleque O quadro de procurados Me conhece Rapaz, o sapo aqui Tá diferenciado, viu? Vamos lá, né? Nada como o fedor De sangue e suor Lady Liz Cadê você? Cadê você aí, ó Vulnerável Não sei se eu roubo Uma unidade dele Não adianta muito não, né? Se é pra roubar em outra Fugitivo Porque se eu botar Um granadeiro aqui, né? Rapaz, eu vou Deixa eu deixar aqui, vai Deixa eu ver o que ele vai fazer Caramba, mais um Vai puxar Eita, da moral Não, tem que pegar agora, velho Esse maluco aqui Vai bater com o sapo Tá ligado? Ó, o bicho ainda foi esperto, cara O maluco foi esperto, viu? Porque ele Puxou um sapo Isso aqui Senão eu ia trocar o sapo Por um desse daqui, né? Foi esperto Foi esperto, hein? Esse aqui vai estar 4x4 Vai, né? Vamos mudar Isso custa 3, né? O problema é que Ser um Vigo Complicou, né? Ó, vou bater Nossa, e outro Darius Aumentou o custo ainda, né? Acho que vai pra fazer assim Dá pra eu usar a pista, né? Aí eu mantenho pelo menos O Darius vive nesse turno E na próxima Eu puxo o sapo, né? Com isso aqui Ó, eu bati 8 Ah, duas nevas, né? Nada mal Porque eu bati ele, né? Hum Interessante Agora, hein? Puxa aqui, puxa aqui, né? Puxa os caras mais fortes deles Que aí meu Darius Fica com bastante vida ainda, né? Não Eu não ganho 25 ou menos Por causa de um, né? Uai, 8 8 A coçada Tá maluco, cara Olha esse boneco, mano Olha esse boneco aqui, cara Cadê meu Vigo, hein? Fazendo falta, hein? Não vou criar Eita, lasqueira Só ele, meu Perdi, né? Nossa, o bot foi muito burro aqui agora Não tão rápido Mas, cara E agora, mano? Ei, sem meu Vigo Eu não consigo, hein? Sem meu Vigo Eu não consigo, cara E agora, senhoras e senhores? Cara, que difícil, mano Não dá, pô Se eu ver, não dá Olha lá Deixa eu pôr o RNG aqui, né? Vamos ver o que é que vai criar aqui Cítra é voadora, né? Tá, e daí, né? Feche os olhos E deixe levar Conta com o RNG, né? Meu machado está pronto Simplesmente acabou, senhoras e senhores Tipo Vamos de novo Cara Olha isso, mano Eu tinha um Darius na mão Olha como os campeões atrapalham, tá ligado? Eu tinha um Darius na mão, mano Eu disse, não Vou ficar aqui Porque a chance de comprar outro Darius é muito baixa, né? A gente tem que comprar o Vigo O cara vai lá E compra exatamente outro Darius, né? Pô Sacanagem, mano, o jogo Sem um Vigo não tem como, não, pô Aí morreu o deck, né? Pô, tudo bem Os bonecos do cara lá, tá ligado? Tudo desbalanceado, mano Aí vai tu jogar com deck puro? Tá olhando a galera Ficar assim Ah, liguei pro seu jogo de Vigo Seu jogo de Jink Seu jogo de Aurelio No desafio Vai jogar com deck puro, pô Não tem como Não dá, tá ligado? O cara é obrigado a jogar com um boneco bizarro desse, tá ligado? Talvez se o boneco puro tiver seis estrelas, né? Dá pro cara tankar aqui, mas É porque também convenhamos, né? O desafio é pra ser difícil, né? Cadê você? Tesouros e muitas eras em promoção Se eu for esquecido, então Não Minha mira acerta até mosquito Não, 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 não O desafio é seis pontos cinco estrelas Então, em teoria, não é pra você ganhar com qualquer campeão também, né? Então tem essa também A gente bateu aqui só pra Reduzir o custo das unidades, né? Deixa eu botar outro aristocrata Porque dá pra diminuir mais um pouquinho também, né? Ou você luta, ou você nada Ou você luta, ou você nada, né? O quadro de procuradas me conhece Nada Ah, ele tá custando três, mano Hum Interessante Eu vi que tem seis de ataque, né? Tem que deixar os caras com o cavilha Pra eles saírem batendo pelo menos uns dois aqui Matando aqueles dois Aí depois a gente vai criando as nevas, né? Opa, olha que eu ganhei Nada mal, né? Viu com a arma de... De quê? Ah, aqui não bloqueia, né? Mas não é tão mal, hein? Ó, agora a gente vai, obviamente, botar o veigão, né? O veigão dá a massa aqui Toma, toma Toma, meu senhor Eu digo as coisas da catola Ó, agora a gente abate mais um pra criar mais duas nevas, né? As nevas vão crescer Dá pra gente limpar o bombe dele aqui Eu estou no controle Eu estou no controle Vamos botar pra puxar as unidades Na verdade são quatro nevas Quatro nevaszinhos aí A escuridão chama A escuridão chama Chama Chama, papai Toma Ó lá, dados pro zero, hein? Aí gostoso demais, hein? Ó lá, já tá optado o Viego Olha a diferença do deck com e sem o Viego, né, mano? Ficou mais desbalanceado, cara Tá ligado? Ó, e na próxima a gente ainda vai roubar o maluco ali, né? Nada como o fedor de sangue, su... Nada como o fedor de sangue, su... Ó, estamos com o Darius aqui Eu estou no controle Eu estou no controle Hum, ele bravinho, né? Não vou criar problema Só eliminar Pode puxar meu... Que interessante esse cara, hein? Que começa a caçada Ah, hipócrita Puxou meu Darius, mano Que eu vi Voltaria também, né? Então estaria Na teoria safe Vamos lá Botar um vidravinho aqui Só pra... De acabar aqui Um jogo, né? Pronto, na próxima a gente vai Vai pegar essa carta aqui, né? E aí o meio que acabou, né? Vamos lá Então, no quarto ele teve 34 Não é nada mal, né? Essa roda Nada mal, cara Tá lá 75 de dano, né? Ganhando com a própria carta do cara Mano, na moral, o Veiga é muito errado, mano Pô, essa é de roubar os seguidores do boss, tá ligado? A do boss só bota o seguidor roubado, tá ligado? Aí tu vai lá e rouba o seguidor do bichinho, mano Aí não tem como, né? Aí é pra passar o carro aí tu mesmo Mas vamos lá Agora a gente vai aqui pegar item de campeão, né? Esse espectro aqui, velho A gente vai aqui pegar item de campeão Imortal no Veigo, né? Agora aqui vocês estão ligados que acabou, né? Aqui já não tem como mais Porque o Veigo morre E ele cria Dois Veigos agora, né? Aí... Entretenimento apenas Mais uma vez eu vou deixar o Darius Pra ter mais chances de comprar o Veigo Lembrando que eu tenho três Veigos e um Darius agora no deck, né? Se eu comprar outro Darius é sacanagem, mano E aí, e aí, jogo? E aí? Ok Safe, safe, safe Vamos lá, né? Vamos começar botando o Aristocrata aqui Ele tem quatro de dano, né? Já vai reduzir o coxo do Veigo Olha esse brilho Mas não vou botar ele pra bater, não, agora, né? Essa é um interessante Quando eu faço Os capas também o bot também não brinca serviço, não Olha isso aqui, tá ligado? Olha isso, cara Pô, agora esse aqui vai ser bacaninha Porque a gente invoca duas cópias desse aqui pra bloco, meu irmão Ai, maravilhoso, tá ligado? Aí, só A nata do detenimento brasileiro, né? Por favor, reconheça o jeito importante Você tem que me tirar daqui Pronto, já Já Ficou três, mano, já, o boneco Ficou três, mano Na verdade, vou botar ele agora Nossa, zero, mano Eu vou dar um aperto mortal aqui Vamos ver se aqui é quatro Pronto, agora Ficou duas semanas, né? A gente já vai colocar ele aqui Fora que Graças a essas nevas aqui O Darius já tá custando zero depois, né? E a gente Botando o Veigo agora, meu irmão Se pá, o bicho já vai upar, né? Ele vai golpear duas vezes aqui, ó Toma, toma Já matou Ah, não, já criou, né? Mas, ó Pegou quinze stack já, né? Quinze stack não nada mal Darius aqui Com o patuleiro A gente vai botar o Darius aqui Porque, né? Botar, na verdade Não ia botar, não Mas Ó, eu não vou puxar, não Eu vou querer que Assim, tá ligado? Não viga aqui, mas Cara, não blocou o bote Eu estou no controle O bote não blocou, cara O bote salve de água Que eu não sei, mano Tá doido pra ele Blocar ao vivo, tá ligado? Mas tá lá Temos no Darius aqui Doze e nove agora, né? Pô, se isso aqui Fiesse patuleiro Ia ser bom Com ataque lindo, né? É isso, vamos deixar o cara aqui Mano, ele sentiu a roubar o 17-17, né? Nada mal Eu estou no controle Eu estou no controle Pode puxar Pronto, a gente vai dar uma substituída aqui Só pra ele Queimar a carta, né? Desenho, não, nada mal Chegando com tudo Chegando com tudo Cara, olha o tamanho dos bonecos, né, mano? Olha que incrível, velho Os bonecos aqui são diferenciados, né? Então, a gente vai devolver Depois pega de volta Esse aqui com 19, né? Vamos lá, sério Vamos lá, né? Pra bater aqui Acho que só bater com tudo Puxa aí, já era, né? Desistam e morra Então encosta Caramba Acho que assim dá, né? Acho que aqui já é suficiente Nossa, mais dois danos aqui Você me servirá Ah, o Viago aumentar um, mas não adiantou muito Ah, mas a neva também aumentou Isso vai acabar Olha lá Eita, o Viago vai chegar golpeando, né? Olha lá Vou golpear Toma um, toma dois Cara Insano apenas, né? O dano aqui Que ia entrar de um jeito Entrou Na verdade Não entrou do jeito Que eu queria, né? Achei que ia Passar mais dano Mas tá bom É isso Agora temos dois Viagos Né, senhoras e senhores Dois Viagos Bota aí duas unidades Aí, né? Eita A gente ganhou um jogo aqui No dragãozinho da drenada, né? Ganhamos, ganhamos Para substituir Golpear Tá lá Easy Gamebot Ó lá E os caras falam que o cara não pensa jogando CDC Pô, a gente pensou agora e achou letal Viu ali o Letal, né? Vamos lá, né? Tentar pegar mais copas de Viagos, né? Pra lumbricar o deck E vamos lá contra a Alessandra, né? Viagos no campo A vitória é certa, né, mano? Que aí é o Rei do desbalanceamento, né? Ó, vai encher a vidazinha E esse Ledros com ataque? Caramba, vou pegar esse Ledros com ataque duplo, cara Porque o Ledros Ele vai entrar barato, né? Pronto, a gente vai com uma unidade Dá um de dano no cara, né? Aí a gente vem aqui Excluir uma carta Vou excluir Cara, tá cansado dessa aqui Cara, eu tô meio traumatizado Cara, eu vou respeitar, tá ligado? Eu vou respeitar aqui a Irela Porque, meu irmão, eu tô Rapaz, mano Ó, eu faço Cara, se eu soubesse que tinha a Irela aqui no meio do caminho, mano Eu teria trajardado Sem nem pensar duas vezes, tá ligado? Que poderia ter nem remorso E ter trajardado Nem remorso, cara Ó lá, temos o Viego Porque não tem como, cara A Irela não dá, tá ligado? Boneca bizonha Olha isso Já começou dançando aqui, mano Ó lá Toma o Spectre aqui da Neto Ó lá, já vai dançar, pô Oxe, voltou o Efêmio Coisa boa Apesar que vai estar caro, né? Ó lá Olha isso, mano Cinco de dano, mano A lâmina Tá ligado? É muito desbalanceado Isso aqui, velho Muito desbalanceado Agora se a gente entregar esse cara aqui O Viego já entra, né? Silenciosa como a morte Vai dançar, dança aí, vai O dançarino Você tem que me tirar daqui Caralho Mano, o cálculo é muito bom, velho Ó lá, golpeia dois Toma um Toma dois Olha, levou uma Irelha, né? Tá vendo aqui agora ele dançando, né? Isso aqui vai bater Ei, olha isso, mano Olha, olha Olha pro cara Dentro do cara, tá ligado? Se eu entregar Se eu entregar Se eu entregar Se eu entregar Meu Viego aqui Nada mal, né? Ele vai De base Volta duas vezes Golpeando duas vezes Tentador, eu diria Tentador, né? Ó, esse aqui já tá Por duas manas Já é uma manas agora Nada mal também, né? Vamos lá Botar dois papéis Isso aqui Ó, esse poderzinho Também aqui já tá Dando uma Olha isso, velho Ó, o Viego Vem e vai batendo Nos caras, né? Ó Mano, vocês têm noção disso Que eu ia perder De Viego agora Mas o meu Viego é É bravo Ó, por isso que eu amo Esse poder de imortal Com o Golpear, mano Olha esse como Tá maluco Vai vir um outro Viego Golpeando, pô Ter vindo com o mortal Aqui é sacanagem A gente tomou Seu pequeno Zero de dano Porque o meu Viego É imparável, tá ligado? Chora pro pai Erelha do cara Eita, era pra eu ter batido Até passei Ó, tá vendo, mano? O cara bate tanto, mano Que eu esqueço Até quando é motivo De bater Ai, eu trolei Agora Tô preocupado Agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, mano Que meus passos E meu coração Sejam leves Você é insignificante Ele não golpea, não Ele não golpea, não Cara, será que ele não tá golpeando? E agora? Cara, olha isso, mano Porque eu perdi o turno de ataque Mentira, mano Mano, mentira Eu estou no controle Eita, ele vai bater Nas lâminas, né? Eu estou no controle Você me servirá Entendi Que beleza, Liguel Perder a emparela Cara Mano, é porque É trauma, cara Ah, velho Na moralzinha Na moral Cara, eu já gastei Duas vidas de Viego, mano Rapaz Mano Como é que pode isso aqui, mano Olha esse boneco aqui, mano Esse boneco não é de Deus, não Cara, eu tenho que urgentemente Comprar mais de vida No Nex aqui do Viego, mano Deixar com 50 de vida, velho Porque 40 tá muito pouco, mano Pô, que sacanagem do caramba, velho Rapaz, velho A gente conseguiu se livrar Da morte Depois foi lá E entregou a paçoca, tá ligado? Meu Deus, velho O cara dança e dança, né? Lady Elise Cadê você? Olha lá É o Danças, mano É o Danças, velho Postura ereta Postura ereta Ereta É o caramba aí, mano Meu Deus, velho Olha lá Esses elusivos são do problema Esses elusivos aqui, ó Ainda bem com o Viego Vai Ainda bem com o Viego, vai Saca esses movimentos Que eu vou gamear Mentira, mas o Viego vai Quando a lâmina for de base O Viego vai entrar Vai entrar nessa Vai entrar nessa Eita, tá só com 3, mano Meu Deus Peraí, se eu fizer esse aqui É a lâmina Você Sim, você serve Meu Deus Meu Deus O retaguarda que não bloca Mentira, mano Na moral, mano De Viego, hein Ah, mano Não dá não, velho Ah, mano Esse bote, cara Ah, cara Eu dei esse jogo, mano Cara Eu esqueci o meu turno de ataque, velho O pior, velho Eu não sei se eu ganhava No ataque, tá ligado Cara, eu esqueci de bater, mano Mano Essa desgraça dessa Irelia, mano O cara bate tanto, mano Que eu nunca sei se é meu turno de bater Ou se é o dela, cara Porque o cara bate Mais vezes no meu turno de ataque Do que eu mesmo, tá ligado Pô, não tem condições A gente perdeu pra Irelia, mano Cara Eu dei o Irelia com todas as minhas forças, mano Nesse CDC, mano Na moral Cara, eu tô de Mano Eu tô de Viego Cinco estrelas Boladão, tá ligado E eu não consegui passar da Irelia Tudo bem que Que a gente teve um bastante de percurso ali Que eu acho que era pra ter ganho de primeira, né Cara, mas a Irelia não perdoa, velho Mano Não perdoa a Irelia, cara Não perdoa, mano Mano Na moral Que bizarro Aí, mas vai ter revanche, pô Vai ter Caraca, mano Ah, vou jogar de Viego Vai ser muito fácil Mano, eu não sabia que tinha Irelia, mano Cuidado com a Irelia, senhoras e senhores Cuidado Com a Irelia Mano, é sério mesmo O pesadelo é da Lissandra aqui Só na carinha, tá ligado Porque a gente sabe que no fundo É o pesadelo da Irelia, mano Que boneco bizarro, mano Que boneco bizarro Amanhã sai a revanche, viu Não perdoaremos a Irelia Não perdoaremos Pô, vou meter alguma Alguma relíquia Épica nesse gado aqui, mano Vou arrumar alguma relíquia aqui Que eu tenho aqui Pra ver se Se o bagulho fica doido, mano Vou ver se tem alguma que preste aqui Porque tá difícil, mano Tá difícil aqui o negócio, mano Aí tá complicado